Muito bem-vindos ao podcast Olhar Visionário. Você está com Patrícia Dias. O objetivo aqui é aumentar nossa conexão interpessoal, fortalecendo as habilidades emocionais e intelectuais, despertando destaque profissional e prosperando a cada dia. Esse é o canal que pode contribuir muito com o sucesso de suas conquistas. Como tomar melhores decisões? Existem momentos das nossas vidas que realmente pedem que a gente enfrente alguns desafios, que a gente enfrente algumas dificuldades que não são fáceis, principalmente quando envolvem outras pessoas, quando envolvem financeiro. No modo geral, existem algumas decisões que realmente exigem mais energia. Via de regra, nós estamos todos os dias, de certa forma, precisando ter que tomar alguma decisão. Às vezes, existem algumas tarefas que nós executamos que exigem algumas tomadas de decisões. Situações que nós precisamos resolver. Casamento, namoro, trabalho. Todos os dias, nós precisamos tomar uma decisão. Até quando nós não queremos tomar uma decisão, a gente já tomou uma decisão. E como a gente consegue melhorar as nossas tomadas de decisão? Como a gente consegue ter mais clareza? Como a gente consegue ter melhores resultados com as decisões que nós tomamos? Essa é uma pergunta recorrente que chega para mim. Inclusive, essa semana teve um rapaz que me fez a seguinte pergunta. Patrícia, eu estou em uma empresa que ganhou 2x e quero ir para uma empresa que eu ganho 1x. Estou me submetendo a ganhar menos justamente porque onde eu estou não está bom. Está sufocante e eu estou ficando doente. E quero, sim, essa nova oportunidade, ainda que seja para ganhar bem menos. Então, olha que decisão. O rapaz, ele está para tomar uma decisão de sair de uma empresa que ele ganha 2x para ir para uma empresa que ele ganha 1x. O que tem isso de errado? Nada. Até porque hoje está muito comum. Existem alguns valores batendo na nossa porta. Existem algumas vontades. Existem alguns sonhos que isso precisam ser valorizados. Existem valores latentes gritando por aí. Então, tem gente até sim que está submetendo a ganhar menos para poder ter mais qualidade. Agora, o perigoso é que para cada caso tem um caso. A gente não pode sair se espelhando na vida de todos. Por que isso é importante? Porque existem pessoas que se prepararam até para ganhar menos. De repente, está pensando em montar a sua própria empresa. Agora, quando você sai de um lugar que você ganha 2x para ir para 1x, achando que talvez o segundo lugar onde você vai vai ser bem melhor do que o primeiro que você está, isso é preocupante porque todas as empresas têm suas dificuldades. Todas as empresas têm suas sombras. Afinal de contas, as empresas são formadas de quê? De pessoas têm suas falhas. Nem tudo é tudo tão redondo. Por mais que eu sempre digo que dá para ser feliz e trabalhar no mesmo lugar, sempre vai ter as dificuldades. Agora, como é que nós estamos lidando com essas dificuldades é o que a gente precisa entender. Então, o fato dele sair da empresa para ganhar 2x e ir para uma empresa que ganha 1x, não tem problema nenhum. Tudo depende do seu ponto de vista. Tem pessoas que inspiram o status, quer ter melhores posições e jamais se sujeitaria a ganhar menos. Existem pessoas que ficam até vivendo situações difíceis dentro da empresa, mas não quer largar ali o cargo, não quer largar o osso. Prefere porque não quer se submeter a ganhar menos ou até descer o nível do seu cargo. Mas tudo bem, isso também não tem nada de errado. É o momento que ele está passando somas escolhas. Cada um segura a corda até onde aguenta. Agora, sair de uma empresa para ganhar menos, achando que lá vai ser a solução de todos os problemas, é uma expectativa grande. E tudo que você faz com grandes expectativas, gera uma frustração e a gente precisa ter cuidado com essas frustrações. Então, existe uma técnica que é muito importante para a gente poder aplicar em nossas vidas que podem contribuir muito com as melhores tomadas de decisões. E uma delas é justamente a gente mapear o momento em que nós estamos vivendo. Mapear as nossas emoções, mapear o que nós realmente estamos fazendo. Exemplo, você está numa empresa que você não está feliz. Algo ali não está bom. Você identificou o que não está bom. Está claro para você o momento que você está vivendo. Você já esgotou todas as possibilidades de ficar ali. E aí, você agora entendeu que o casamento com essa empresa acabou. O ciclo acabou. Tudo bem. O fato de você sair para outra empresa é importante. Claro, a gente precisa trabalhar. Existem muitas empresas precisando das suas atribuições, das suas técnicas, do seu método de trabalhar, do resultado que você deseja dar. Acontece que você precisa mudar para o próximo nível de uma maneira um pouco mais consciente. Então, mapear o momento que você está vivendo é muito importante. Por exemplo, eu quero sair da empresa por quê? Quais são as condições financeiras que eu tenho? Porque se você ganha 2x, você tem um nível de patamar ali. E aí você vai para outro que ganha 1. Você está bem equilibrado para essa mudança financeiramente, psicologicamente? Você está bem para entender? Tudo isso é mapeado. Tudo isso precisa ser mapeado. Você está bem, de repente, de ir para outro lugar e, de repente, encontrar as mesmas dificuldades que você tem aí hoje? Você tem energia para gastar hoje, para sofrer essa mudança e, de repente, isso não impacta negativamente na sua vida e não te trazer uma frustração, não te trazer aí uma culpa do tipo Fiz a troca, me arrependi, troquei 2x1 e ainda estou passando as mesmas raivas e não mais e ganhando menos. Então, é importante. E isso, por que é importante a gente mapear? Porque as nossas emoções estão afloradas. É importante a gente não tomar decisões no ápice da felicidade, no ápice da excitação e nem tão pouco com raiva, com tristeza, com estresse. Por quê? Porque essas emoções, elas deixam ali turva as nossas tomadas de decisões. Quanto mais a gente toma decisões nessas condições, mais a gente sente as consequências. Porque não existe decisão errada, existem resultados indesejáveis. Aquilo que, putz, eu não devia ter feito agora. Então, é importante mapear o momento que você está vivendo. Ah, eu estou saindo porque eu tenho um chefe difícil, não aguento mais ele. Tá. Então, você vai para um outro lugar ganhando menos e lá também pode ter um chefe difícil. Você vai fazer o quê? Como é que você vai resolver isso? Vai sair de lá também? E vai ficar mudando, mudando, mudando até a hora de você nem você aguentar mais e se endividar e ficar frustrado e menos criativo, menos criativa. Deu para entender? Então, é uma técnica infalível. Mapear o momento em que você está vivendo. Descreva os reais motivos pelo qual você quer sair de lá. Um segundo método, uma segunda técnica infalível é você mapear o mercado. Como assim, Patrícia? Como é que está o mercado? O que tem de oportunidade lá fora que você pode se encaixar? Você conhece bem essa empresa que está querendo te pagar um X? Que você está se submetendo a ganhar menos? Você conhece? Você procurou saber sobre ela? Você entendeu realmente o que ela quer de você e você está preparado para dar isso a ela? Está tudo certo? Você está disposto realmente a ganhar menos para poder enfrentar? Essa nova posição sem sofrer maiores impactos? Ou seja, no momento em que você começa a mapear, você automaticamente se tranquiliza. Pode prestar atenção. Quando a gente quer tomar uma decisão que a gente está assim aflorado, ao invés de tomar a decisão naquele dia, e você vai ver como no dia seguinte, até a sua forma de falar vai ser diferente. Precisamos, às vezes, apenas de uma noite. Para pensar melhor, para descrever o que realmente a gente está vivendo, para a gente poder melhorar as nossas tomadas de decisão. Então, o primeiro ponto primordial, a primeira técnica primordial é mapear as suas dificuldades, mapear o seu momento lá dentro. Por que isso aconteceu? Quais são as suas reais dificuldades? O que mais pega para você? E lembre-se, porque isso você pode encontrar na próxima empresa. E detalhe, ganhando menos. Então, não tem nenhum problema de você fazer essa troca do dois por um, mas é que você corre o risco de encontrar as mesmas dificuldades. Depois, analisar o mercado. Para onde você vai? O que você vai fazer? Está dentro das suas atribuições? O que a empresa realmente quer? Tudo bem. É isso mesmo? Isso está claro? É essa atitude que você quer? Então, entenda por que você quer tomar essa decisão. Mas, Patrícia, mas está claro que eu não quero. Pense com calma. Mapeie, descreva os reais motivos, as dificuldades. E entenda o que o mercado tem de oportunidade, onde você se encaixa. Dê um pouco mais de tranquilidade para a sua cabeça e para você tomar essas decisões e você depois não se arrepender. Porque se você sair de uma empresa porque um chefe ou uma situação ou você sentiu que lá você não cresce mais para ir para um outro lugar que, de repente, não está conseguindo também oferecer isso, você vai se sentir mal duas vezes. frustrado, sentimento de culpa, correndo risco até de se endividar, de viver uma situação ainda muito mais difícil. Então, é um momento de calma, mapear as e as dificuldades, entender realmente por que você está saindo de lá e pensar o seguinte, eu estou saindo daqui por todos esses motivos. E se eu encontrar esses mesmos motivos em outro lugar, como eu vou encarar isso? Como eu estou hoje para encarar essa nova decisão? Porque o que eu mais vejo no mercado hoje são pessoas, assim, muito atribuladas mentalmente, muito de saco cheio do que estão vivendo, indo para outros lugares e vivendo praticamente as mesmas coisas. E assim, só que não tem mais força para mudar, para tomar uma nova decisão, ou até mesmo até toma decisão, só que vive pulando de galho em galho, está mudando o tempo todo. Isso é ruim para o seu currículo, isso é ruim porque aí você fala assim, ah, eu saí de lá porque lá não estou crescendo, mas pulando de galho em galho você também não cresce. Ao contrário, você está criando cicatrizes que isso não vai te fazer bem lá na frente, entendeu? Veja se fez sentido esse vídeo para você, comente, deixa sua história, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, eu posso fazer um vídeo respondendo, como eu fiz esse agora. Clica no sininho, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações para você ficar por dentro dos temas diários que estão sendo abordados aqui. Pode contribuir demais com a sua vida, com a sua carreira. E eu te espero aqui amanhã. Um forte abraço.